Você que está aqui no canal Realidade da Natureza Estou aqui no sítio Severino, certo? Aqui eu estou diante dessa cerca, olha só o tamanho dessa cerca, pessoal Uma cerca bem feita, ela é feita com dois arames, certo? Um arame embaixo e outro em cima E aí é feito esse trançado de madeira, certo? Essa mata aí, pessoal, é só sabiá Bem dizer, só sabiá Certo? Por isso, a possibilidade de fazer cercas como essa Logo aqui na frente, tem vários pés de seriguelas Tem esse pezinho de mangueira aqui, olha Provavelmente, eu não sei se ele é precoce, mas Por enquanto, nessa época aqui, ele não está florando ainda, não sei Mas aparentemente ele já apareceu, né? E florou, olha só aqui, olha Não tenho certeza, né pessoal, mas está parecido, né? Logo aqui tem um pé de acerola Aqui, olha, já tem bastante acerola, já vingando aqui Olha só o que eu encontrei aqui Esse tipo de fruto, né? É em formato de uma bucha Vou abrir aqui para você ver, olha Muitas pessoas, pelo menos na minha época A minha mãe, ela utilizava isso aqui para lavar as louças Épocas difíceis Então, a gente utilizava para lavar louças Aqui tem pés de seriguelas E aqui essas flores muito bonitas Eu vou mostrando aqui para você Você que está acompanhando o canal Você pode ir vendo aí essas flores muito bonitas Então, vamos passando aqui para esse lado aqui Aqui tem um chiqueiro de porco E aqui, olha, mais árvores Agora chegando aqui Um pé de seriguela bastante cheio de frutos Certo, olha Tem muitas seriguelas Ali na frente, olha Você está vendo bastante seriguelas Tem madura também, viu? Muitas seriguelas maduras Cheio de seriguelas Caídas em cima do telhado aí, olha Aqui é um pequeno telhado que tem aqui De uma casa de animais E aí aqui para cima, olha A seriguela E a grossura do caule Olha só a grossura, pessoal Vou seguindo aqui Chegando aqui, olha São as raízes Uma coisa interessante Que eu estou vendo aqui Que dificilmente a gente vê Nos dias de hoje Antigamente meus avós Eles utilizavam muito Meu pai também Meu pai utilizava muito isso aqui Para amolar fois E agora passando aqui, olha Essa pedra de amolar aí Para você ver, olha Isso aqui Coisa da região, né? Dessas regiões Onde o pessoal utiliza A agricultura como Boa parte da sobrevivência Sempre existem essas pedras Pedras para amolar Facão, fois Machados E muito mais Então vou continuando aqui Vou passando aqui Aqui tem muitos cantos de pássaros E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto